Olá, está começando mais um Plano de Jogo e agora em novo horário, às duas da tarde, com reapresentação às sete da noite. E vamos aos destaques de hoje. Com os campeões olímpicos Wallace e Luan, Grêmio estreia na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Comitê organizador divulga que mais de um milhão de pessoas acompanharam os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Festival Paralímpico reúne atletas de sete modalidades em Porto Alegre. É noite de estreia do Grêmio nas oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. Dono de quatro taças da competição, a Copa do Brasil é mais uma possibilidade do Grêmio acabar com o jejum de grandes títulos. Para o jogo desta noite, sete e meio, o técnico Roger Machado faz mistério e não confirma a escalação. O treinador conta com os retornos de Wallace e Luan, campeões olímpicos. Com a volta de Luan, Pedro Rocha e Bolanhos disputam uma vaga no ataque. O atacante medalha de ouro pode sair do clube. O Grêmio nega, mas já recebeu várias propostas para negociar o atleta. No outro jogo dos gaúchos pelas oitavas de final, o Juventude encara o São Paulo, no Morumbi, a partir das 9h45 da noite. E pela Série B do Brasileiro, o Brasil de Pelotas desperdiçou a chance de entrar no G4. O Chavante perdeu em casa por 1 a 0 para o Atlético Goianense e permanece em 5º lugar na tabela. E ainda falando em Olimpíada, no balanço dos jogos, o comitê organizador divulgou que mais de um milhão de pessoas esteve no Rio de Janeiro. Mais do que os 91 recordes olímpicos e os 27 mundiais batidos durante os jogos no Rio, o legado que fica para a cidade é a revitalização de áreas degradadas, como a zona portuária e a melhoria da mobilidade urbana, com uma nova linha do metrô e a expansão dos BRTs. Temores como o problema da segurança e o Zika vírus não se confirmaram, tanto que o número de turistas que vieram para a Olimpíada foi quase 20% maior do que o esperado, 1 milhão 170 mil visitantes, 410 mil estrangeiros. Estados Unidos, Argentina e Alemanha foram os países de onde mais chegou gente. Já turistas internos foram 760 mil, principalmente paulistas, gaúchos e mineiros. Em média, cada visitante deixou no Rio 420 reais diariamente. Sobre Paralimpíada, o ministro da Casa Civil disse que o governo federal vai investir 100 milhões de reais através de patrocínio de cinco estatais. E deixou transparecer que a não assumiria a cota da prefeitura de 150 milhões de reais, caso o Tribunal Regional Eleitoral do Rio proíba o repasse municipal por ser ano de eleição. É, todos os povos do mundo estavam representados no Rio de Janeiro. A Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer do Estado promove hoje a primeira edição do Festival Paralímpico 2016. O evento vai até às 5 da tarde no Centro Estadual de Treinamento Esportivo no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O festival faz parte da 22ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. O objetivo é proporcionar acesso ao esporte por meio de vivências e práticas, através de oficinas em atividades paralímpicas. Também está sendo oferecido um curso de capacitação para acadêmicos de educação física. Para este ano, estão previstas mais duas edições nas cidades de Passo Fundo e Venâncio Aires, ainda sem datas definidas. E no plano de jogo, agora você vai conhecer o Sérgio Varela, para atleta praticante do Hapkido e do Taekwondo. Ele quer concretizar um sonho, disputar o Mundial na Coreia. Sou para atleta. Eu perdi minhas pernas em um acidente há pouco tempo. Eu venho praticando Hapkido e Taekwondo há 7 anos. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, como para atleta, sou o que tem o grado máximo. Estou indo para uma seletiva em Curitiba, agora dia 8 de outubro, tá? E se eu consigo passar nessa seletiva, eu posso ir para um nacional em Salvador, dia 10 de novembro, tá? E eu estou justamente lutando para poder ver se, depois dessa seletiva, eu posso ir para a Seul, para a Coreia. Estou com problemas de recursos para poder levar o pediatra que trabalha comigo, o enfermeiro que trabalha comigo, que é o que me ajuda em todos. Seriam 4 mil reais que eu teria que desembolsar para poder competir. É uma luta diária, porque esse momento que eu saio da cama, vou para um banheiro, tomo banho sentado e comer, tratar de fazer as necessidades e tudo. Hoje, o cadeirante, nós sofrimos muito e ainda depois tu tem que tomar o ônibus lotado, que muita gente não entende que o estudante tem um lugar especial para poder ficar. A minha luta se resume bem fácil, de poder competir, de seguir vivo até hoje e fazer piada, como faço de tudo, porque realmente, hoje, eu, graças ao Hat Kido e ao Taekwondo e às competições que eu vou, eu me mantenho vivo. Bem determinado, Sérgio Varela. E sempre lembrando que as Paralimpíadas do Rio de Janeiro começam no dia 7 de setembro, com ingressos bem mais acessíveis que as Olimpíadas. Participe do programa, envie sugestões, mande vídeo, algum recado aqui para a gente, através do e-mail planodejogo.com.br. Já voltamos. Você já ouviu falar no site todacancha.com? É uma publicação na internet que se dedica exclusivamente ao futebol do interior gaúcho. E para nos explicar sobre esse projeto, que já existe há cinco anos, recebemos um dos integrantes do site, o Eduardo Ostermeyer. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Como é que vai? Tudo certo. Conta para a gente como é que um projeto como esse está dando certo já há cinco anos em um estado em que a primeira pergunta que as pessoas fazem é, você é gremista ou colorado? É verdade. É um projeto realmente inovador e muito difícil de se levar. Porque a nossa ideia realmente é mostrar o futebol do interior por onde ele é visto, das arquibancadas, o torcedor, o que ele tem para passar. E aí nós investimos em crônicas sobre o jogo, sobre o momento do clube em que os nossos cancheiros, como a gente chama, os escritores escrevem. Aí a gente vê o jogo do Brasil de pelotas em um espaço que às vezes a gente perde não só na mídia tão tradicional, às vezes na própria imprensa do interior, às vezes acaba reservando um espaço menorzinho para dar para os clubes locais. É, a mídia tradicional normalmente não divulga, não dá o mesmo espaço para o futebol do interior. Nós aqui do Plano de Jogo nos dedicamos bastante a isso. É bom agradecer a TVE que dá esse espaço para toda a cancha vir aqui apresentar nosso projeto. E como é que é a estrutura desse site e essa interação? Vocês recebem notícias dos torcedores, dos próprios clubes ou vocês que vão atrás como repórteres? Isso, nós temos os nossos cancheiros, como eu falei, que cada um é o porta-voz do seu clube. Não necessariamente jornalistas. Nós só aprezamos para que saibam escrever um pouco, como alguma qualidade. Temos cancheiros engenheiros, estudantes de direito e alguns jornalistas, a maioria ainda é estudante de jornalismo ou jornalista mesmo que se dedica. E aí manda uma crônica sobre o jogo, uma crônica sobre o momento. Agora nós temos umas séries que a gente deu início há pouco tempo atrás, que é séries O Meu Jogo Eterno, em que o cancheiro conta aquele jogo que não sai da memória dele. Puxa, que legal! Que é o jogo marcante, série A Cancha, que mostra os estádios do interior, realmente só o estádio. E é basicamente assim que funciona, uma estrutura bem formada que a gente tenta dar o maior espaço. E bem diversificada, né? Isso. E contar com representantes de cada clube do interior, até dos ativos, até clubes que não têm mais atividade profissional. Porque às vezes esse clube guarda com ele, ou o torcedor, o torcedor, muito mais uma história do que títulos, medalhas. Eu acho que isso já está em segundo plano. É uma questão de tradição, carinho. O que conta realmente é a paixão do torcedor, que muitas vezes é inexplicável, né? Só por ele amar aquela entidade, pouco importa ele, pouco se importa pelo título, ou pelo campeonato que o clube está disputando. Eu estou vendo que você está vestindo a camiseta do Aimoré Futebol Clube. Sim, sim. O clube que eu represento. É uma paixão no futebol. E tu costuma circular em torcidas de futebol, dos jogos de futebol pelo interior. Qual é o perfil, qual é a característica dessa torcida? Eles, de fato, têm essa paixão por aquele clube ou é o segundo time, né? Porque as pessoas falam, eu sou gremisto, eu sou colorado, mas eu torço para o time tal. Isso existe muito, né? Tu vê que hoje, realmente, a maioria das pessoas que frequentam as canchas do interior ainda tem como segundo time, ou, às vezes, primeiro, a dupla grenal. Mas a gente ainda valoriza que essas pessoas compareçam ao estádio, né? Isso ainda é muito importante. A gente não pode menosprezar o torcedor que ainda alimenta uma paixão pelo seu clube, da cidade local, do interior, que deixa a paixão pelo dupla grenal um pouquinho de lado para frequentar o estádio, realmente. Mas se tu for lá para a região de Pelotas, Caxias, quanto mais longe de Porto Alegre, às vezes, tu vai poder ver esse movimento mais forte de ser só 100%, exclusivamente Chavante, ou Juventude, agora, ou Ipiranga, em Erechim, também. Nós vemos que estão fazendo grandes campanhas, né? E como é que tu acha, assim, como é que tu percebe o modo como esses, não só os torcedores, mas, principalmente, os clubes do interior sobrevivem, considerando que todo o foco, toda a estrutura financeira, midiática, está voltada para os grandes clubes. Como é que esses clubes do interior conseguem sobreviver, chamar a torcida? É cada vez mais difícil, né? Tu vê que o clube do interior precisa revolucionar, fazer uma estratégia de marketing, mudar a cidade, fazer tudo ficar a favor do clube, para as pessoas apoiarem. Porque se tu não faz uma estratégia de marketing boa, as pessoas acabam se dispersando, né? Tem a tradicional mídia e o marketing exclusivo da Dupla Grenal, que tem por tudo e chama muito. Os clubes do interior realmente precisam se revolucionar. A mídia do Brasil de Pelotas é muito boa, comparando, se tu for ver, eles fazem promoção do estádio, da reconstrução do estádio, da Baixada, lá eles... É uma mídia excelente, do Novo Hamburgo também, tem que reconhecer o rival aqui. Fazem um papel de marketing excelente, o clube tem que se... Tem que ousar, né? E o Toda Cancha, ele está aí para fazer esse papel também, de certa forma, de divulgar mídia, não no sentido financeiro, comercial, mas de abrir as portas para conhecer o trabalho. Ter um espaço na internet dedicado exclusivamente aos clubes do interior. Quem gosta de entrar lá no nosso blog, dar uma lida no texto, pode ser do portador que porta a voz do seu clube, do coração, ou de algum outro cancheiro, que realmente todos escrevem textos muito bons. E o Toda Cancha se dedica a isso, pegar, tirar esse eixo beira-rio-arena ali, né? E focar mais no interior. Muito legal, muito legal. Parabéns. E nós também não nos daremos por... É uma frase boa, é, não nos daremos por vencidos enquanto ainda houver uma criança nesse pago chutando uma bola e vestindo uma camisa que não seja vermelha ou azul e preta. Muito legal, gostei dessas frases. Eduardo Ostermayer, um dos integrantes do Toda Cancha.com. Muito obrigada pela tua participação aqui no Plano de Jogo. Muito obrigado, eu que agradeço a TVE e o Plano de Jogo pela oportunidade. Certo. Nós ficamos por aqui, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.